Escola, a gente já corre então com a informação ao vivo aí na tela pra vocês, acidente que foi registrado agora há pouco, entre dois veículos no bairro Sítio Cercado, deixando o trânsito completamente intenso. Vocês veem aí nas imagens, né, veículo completamente destruído, trânsito começando a se formar ali na região, foi na Juscelino Kubitschek, duas pessoas, a informação que nós temos até o momento é a de que duas pessoas foram socorridas e foram encaminhadas então pro Hospital do Trabalhador. A gente vai seguir de olho por aqui até porque, olha aí a destruição, né, vocês acompanham nas imagens, carro completamente destruído, trânsito bastante movimentado ali na região, vocês veem que já tem alguns cones fazendo a sinalização, bastante fila, os motoristas estão tendo que ter bastante atenção, bastante cuidado, porque o trânsito permanece lento, com bastante lentidão, portanto, ali na região. Essa daí é a marginal da rua da Avenida, na verdade é o contorno leste em Curitiba, é perto da Juscelino Kubitschek de Oliveira, é a marginal, muito movimentada também nesse momento, é ligação, né, com diversas empresas, a SIC, Cidade Industrial de Curitiba, o bairro Sítio Cercado também. A gente vê o Diogo mostrando aí a movimentação intensa no local, trânsito um pouco mais lento e os carros completamente destruídos. Um veículo e uma SUV bateram provavelmente de frente, né, na lateral, acertou esse veículo aí que o Diogo mostra agora na lateral, muito destruído, duas pessoas levadas ao Hospital do Trabalhador. Informação que chega neste momento, o carro do Corpo de Bombeiros está ali, provavelmente quando esse veículo maior do Corpo de Bombeiros é chamado para uma ocorrência de trânsito, do acidente de trânsito, até porque alguma das vítimas teve uma certa dificuldade para ser retirada desse automóvel. Esse veículo teve à frente o motor completamente destruído, mas o outro ali que foi acertado na lateral, a gente percebe também que talvez tenha tido uma certa dificuldade para retirada ou do motorista, ou do passageiro, batida violentíssima às 8h20 na tela do RIC Notícias Dia. A gente já volta atualizando essa situação, os airbags foram acionados aí, talvez com a força do impacto, por ser uma marginal, as pessoas deveriam trafegar em uma velocidade um pouco mais lenta, mas não, às vezes para tentar tirar o atraso ou correr um pouco mais, ou aproveitar uma pista um pouco mais livre, as pessoas acabam ali na marginal acelerando um pouco mais, mais uma batida bem violenta em Curitiba. Olha só, os veículos precisam, sem uma sinalização muito adequada, dividir espaço e eles estão indo no bom senso, na boa educação, segue um pouco pareciga, naquele caminho pareciga, mas muito mais intuitivo do que orientado. orientado.